Quando me juntei aos Vingadores, nunca esperava que eles fossem me atacar. Nenhum movimento, Loki. Não, não, peraí, vocês não estão entendendo. Loki, antes que ele lance outro feitiço. Que isso? Claro que o Loki trocou a gente de volta antes que eu falasse a verdade. Então eu tenho que cair fora antes que eu apanhe da minha nova equipe, os Vingadores. Homem de Ferro, Viúva Negra, Falcão, Gavião Arqueiro e Capitão América. E ele tá prestes a enfeitiçar os meus amigos. Vem cá, é sério que eu falo prestes? Sério. Saiam de perto dele. Ele é nosso. Acho que o Loki está controlando a mente deles. Ataquem! Vocês ouviram ele? Tá bom, já chega disso. Você tem que vir com a gente. Ei, qual é o nosso plano de batalha? Eu sei lá. Eles são os Vingadores. A gente só vence se bater com força! Força! Parados aí, moleques. Deixa a limpeza pra gente. Cuidado! Tigresa, pega a Viúva Negra. Ela já está com um ferrão a menos. Vai conseguir ganhar dela. Eu resolvo isso. Power Man, reinicie a armadura do Homem de Ferro batendo nela com alguma coisa grande. Deixa comigo. Isso é sério? O que você está querendo fazer? Não! O Loki nunca teria salvo vítimas inocentes. Pegamos o cara errado. Tudo bem. Porque eu peguei o cara certo. O que você acha que pode fazer, Homem-Aranha? A sua reputação está arruinada. O meu irmão Thor foi derrotado. E graças às inúmeras criações do meu aliado Otto Octavius, logo essa cidade inteira vai se render a mim. Vocês perderam. Todos vocês.